Ver e ser visto. Esse é um dos princípios básicos de todo motociclista e vai ser o primeiro vídeo de uma série de vídeos sobre pilotagem defensiva. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo. Sejam bem-vindos ao canal Brasil 2 Modos. Um canal para você que é amante do motociclismo, não importa a cilindrada da sua moto, não importa a antifabricação, não importa a sua idade. Se você é amante do motociclismo, você está no canal certo. Aqui você vai encontrar dicas de mecânicas, pilotagem, segurança, cultura, reviews de produtos para você e para a sua motocicleta, além de ficar por dentro de tudo o que rola no mundo do motociclismo. Então se você gosta do conteúdo apresentado, já se inscreve no canal, deixe seu like, já que o like de vocês sinaliza para o YouTube que o conteúdo é relevante e o YouTube propaga o conteúdo para toda a plataforma. Ative o sininho para receber as notificações, porque todo vídeo novo o YouTube vai fazer questão de ensinar você que tem vídeo novo no canal. E claro, deixe seu comentário, já que como eu também sempre falo, o comentário de vocês fomenta vídeos bacanas como esse aqui. A moto é um veículo pequeno, ágil e muito rápido. Isso se comparado a outros veículos como por exemplo um carro. Por isso você já deve ter visto diversos acidentes envolvendo motocicleta e o motorista geralmente fala a seguinte frase, eu não vi a moto. Bom, nesse caso eu não estou aqui para dizer quem está certo e quem está errado, se é o motociclista ou se é o motorista. Isso porque não importa quem está certo e quem está errado. Você como motociclista sempre vai ser a parte mais fraca. Por isso o motociclista deve fazer de tudo para ser visto. Vale até utilizar um capacete de formato de melancia, desde que o capacete seja regulamentado pelo Inmetro. Por isso que quando você está pilotando e se coloca num ponto cego de um outro veículo, você automaticamente está se colocando numa situação de vulnerabilidade. Jesus amado! E Caintenot, você sabia que um carro possuía até 8 pontos cegos? Desses 8 pontos cegos, 2 ficam na coluna dianteira ao lado do para-brisa, 2 nas colunas laterais no meio do carro, 2 nas colunas traseiras e mais 2 pontos relativos aos espelhos retrovisores laterais. E ainda tem mais um agravante. Se o motorista tem acima de 1,80, ainda tem mais um ponto cego, que é o espelho retrovisor interno, que cobre parte da visão do motorista. Além disso, é indicado que você utilize roupas e capacetes da cor clara, farol sempre aceso. Além disso, você nunca, nunca deve se colocar no ponto cego de outros veículos, como carro, caminhões, ônibus, vans ou até mesmo motocicletas. Outra coisa muito importante que eu sempre comento aqui nos meus vídeos, nunca ande próximo demais de outro veículo, porque se aquele veículo tiver uma parada brusca, você vai entrar na mala e vai sair no para-brisa. E eu também costumo dizer sempre, quem anda colado é adesivo. Se esse veículo que tiver na sua frente, obstruindo a sua visão, passar por cima de outro buraco, você só tem 2 rodas. Mas provavelmente esse veículo tem 4 rodas, até mais, dependendo do tipo do veículo, pode ser um caminhão, uma carreta, você vai cair. E se você cair, não importa a velocidade que você esteja, o prejuízo vai ser seu. E corre-se um outro risco, porque se você tiver em uma via expressa e tiver um outro veículo atrás de você, já imaginou a tragédia que pode ser? Então pense bem, sempre faça-se presente. Outra coisa, se você estiver em uma via e você for fazer uma ultrapassagem, além de sinalizar que você vai fazer a ultrapassagem, você deve antes olhar no seu retrovisor e pelo menos dar uma olhadinha por cima do ombro para ver se vem outro veículo. Porque moto também tem ponto cego, muitos motociclistas não sabem, mas moto também tem ponto cego. E esses pontos cegos da motocicleta podem fazer a diferença entre um acidente e uma viagem segura. Sempre faça-se presente. Pessoal, esse foi mais um vídeo para o canal Brasil 2 Rodas. Se você quer saber mais sobre pilotagem defensiva, eu vou deixar o link aqui na descrição lá no meu site www.brasilduasrodas.com www.brasilduasrodas.com Tem diversos artigos que eu falo sobre direção defensiva, sobre mecânica, sobre reviews de produtos e acessórios para você e para a sua motocicleta. É só correr lá e acessar o site lá, falou? E não se esqueça, como eu sempre falo, se inscreve no canal, deixa seu like, ative o sininho para receber notificações e deixe seu comentário. Já que eu falo como eu sempre falo, o comentário de vocês fomentam ver canas como esse aqui. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.